É pessoal, de novo a Só Esporte, ainda bem viu, que ela vende as melhores etiquetas sempre pelo preço mais baixo do mercado, você vai ter que vir aqui, conferir, tá certo? Vamos lá, tudo bem? Vamos lá, esse sapatinho, sapatinho, 50 cruzados cada um, tem poucas peças, 50 cruzados, 15 meia dadidas cada uma, 15 cruzados, 15 cruzadinhos, agora essa camiseta... 60 cruzadinhos, 60 cruzadinhos, essa aqui, 40 cruzadinhos, camiseta lisa, essas da Folha, a 91, 462, a 12 peças dessas, só 700 cruzados, vai resolver o Natal, 110 cruzados, o que é isso aqui, camisa de manhã curta, manhã cumprida, quanto? 150 cruzadinhos, camisa da Onyx jeans, faz 100 pau, 100 cruzadinhos, calça da Gucci, a 390 cada uma, 390, calça da Gucci, tem maior, tem numeração, não tem? 54, legal, essa calça da Onyx, 220, 220 cruzados, essa calça aqui, 150 cada uma, faz 100 pau também essa, 100 cruzadinhos, 100 cruzadinhos, calçadinhos, olha essa bermuda aqui, quanto junto, 100 cruzadinhos, bastante bermuda, olha só, veranzão, camiseta pau, 70 cruzados, abaixou o preço, 70, 70, camiseta pau, olha só, 150 da Fila e da Almino, 150 cruzados, olha lá, os 10 primeiros que ligaram e vão ganhar a camiseta Folha, só esporte no 8155812, liga, os 10 primeiros vão ganhar, Olha essa camiseta aqui, quanto? 100 cruzados cada uma, pronto, 100 cruzados, 100 cruzados, vamos lá, 210, 210, 330, 330, e esse Adidas? 150 para os primeiros 15 que chegarem, para acabar, para acabar, 150, e qualquer peça que você estiver vendo? 30 cruzados, tem mini saia, tem blusa, tem blusa de linha, só por 30? Tem calça fusão, malha, tudo, saia, por 30 cruzados, 30 cruzados cada uma, só esporte é que tem essa loucura, rua Aurara 909, pertinho do metrô República, 2208383, abre domingo, segura esse preço até quarta, meu, aproveita.